Fiquei esse pedaço aqui e eu não peguei, acho que é algum tipo de lavanderia, mas o local é muito legal. Não tem a casinha dos colonos, vou fazer na lajada, uma casinha aqui que não tem teto, um banheiro, mas o jogador não acionou nada. Mas essa última casa aqui é a maior de três, é a maior de todas. A dois não acionou, dá uma outra. Olha aqui que eu morro cheguei lá. Já peguei, mas trabalhando. Um quarto aqui, provavelmente de menino. Queria ver a data do jornal, mas vai dar muito trabalho. O banheiro aqui seria tipo uma suíte. Um minúsculo, área de serviço. Um minúsculo, um minúsculo, um minúsculo. Um minúsculo, um minúsculo, um minúsculo. Um minúsculo, um minúsculo. Um minúsculo, um minúsculo, um minúsculo, um minúsculo. O meu chão tá podre uma bolada aqui E aí em cima tem casa de moradores aí, né? Um fogão ali, um quarto, uma janela, sai direto na cozinha, um banheiro, um sótão, um quarto, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Essa parte é mais nova, tem um violão mais moderno. Muito bem. Maripolda Maripolda é bem na fazenda altre banheirinho tem um cachorro andando por ali é ... Você não correu dele? Dá uma volta aqui por fora? Esse foi um achado, pessoal. Não sabia que tinha. Essas casinhas aqui tem um pequeno lago. Antiga casinha de colônia aqui da fazenda Lajeada. Só dar mais uma geral aqui. Até não, no porão tem lixo. Olha aí. Tentar mais uma visão aqui do pintal. É isso aí, pessoal. Vamos partir para a próxima? Antiga casinha dos colônia. E aí Obrigado.